Olá, Pumis! Olá! Tudo bem? Tudo! Olha aí o vermelho aqui, ó! Olha aí o amarelo aqui, ó! E esse é o joguinho grátis, o link pra baixar ele tá na descrição e é um jogo muito divertido você jogar com seus amigos, né? Nós dois somos espadachins, volta aqui pro meio pra ser justo. Nós dois somos espadachins e a gente tem que se enfrentar. E o objetivo é cada um ir mais pra esquerda o possível, tem que matar o seu adversário e ir pra esquerda o possível. Nós podemos dar espadadinhas, pular e arremessar a espada. Assim! Olha que eu tô fazendo! Nossa, que coisa bonita! Olha aí o... Beleza, deixa eu pegar minha espada de volta. Como que eu arremesso? Assim! Assim! Opa! Miserável! Vamos pegar agora! Agora começou, começou, começou! Sai! Olha aí o ouvindo, olha aí o ouvindo! Falou-se! Galhaçada! Ai, desgraçada! Fogiu! Falou-se! Falou-se! O que que é isso ali, senhor? É muito fácil ganhar de mim! Droga, droga, não morri! Não, tem que ir pro outro lado, vamos! Faz mal! Ai, desgraça! Uaaaah! Ai, não tem graça, pô! Eu tô vitorioso aqui, ó! Nossa, o que que tá acontecendo? O que que está acontecendo, vamos! Vai lá, pode ganhar, pô! Vai lá, continua! Eu morri! Não, tu tem que me matar primeiro, antes de correr! Cai na minha cabeça, ai, desgraça! Eu não sei matar! Eu morri! Olha! Olha! Para, para! Eu acho que esse como pula! Tá, calma, 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 calma! Ah! Agora a gente tem que avançar aqui, ó! Você nasceu bem ali, ó! Agora eu tô sem arma! Aqui tem uma arma pra ti, vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vou deixar tu pegar a arma ali! Vai pegar! Não, não tem essa de palhaçada! Eu me matei com a minha própria arma! Ai, desgraçada! A gente se matou, praticamente! Ah, eu pulei no espinho! É, a gente se matou! Porque a gente é tão bom! Tá, pera agora! A gente tem que se mata... Tá! É, no caso... Ai! Ai! Me deu um soco na cara, Pamis! Nossa! Voltou pro meio, voltou pro meio, hein! Voltou pro meio! Droga! Droga! Não, 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 não! Não, desgraçada! E assim vai o jogo, tá? Vocês tem que conseguir... Ai, coração! Cara, eu joguei espada! Ai, se matou! Eu quase me matei! Nasce, nasce, nasce! Ah! Matei! Só que a gente se matou! A gente se matou! Ai, trouxa! Beleza! Agora é o fantástico pra mim! Falou! Tchau! Tô indo embora, quer! Não, eu tô indo embora, porque eu te matei pro último! Falou! Dei um pulinho na cabeça! Dei um pulinho na cabeça! Ai, filha da mãe! Ah! Me matei! Eu pulei na tua espada! É! É, a gente pode erguer e baixar a espada! Ai! Nossa! Tu viu que eu tô ficando foda! Droga! É difícil, né, Pamis? É ruim! Matei! Nossa! Pega, pega, pega! Peguei! Filha da mãe! Matei dois! E o importante não é o número de mortes, sim! O quanto longe a gente consegue chegar! Nossa senhora! Essa foi boa! Tá, calma! Vou te dar um soco na cara agora! Ai! Joga aí! Ai! Matou mesmo! Caraca, velho! Joguei muito muito! Ai! Quanto você acha que ganhou ou não ganhou? Parece que você não ganhou, não é mesmo? Ai! Parece que eu morri, não é mesmo? Parece que eu também! Parece que a gente... Eu vou ganhar, não é mesmo? Não, não vai! Parece que eu vou ganhar! Não! Não! O cara venceu ainda! Eu ganho no sangue! É... O vencedor é quem pula no mar por último, né? Pois é! Então... A Pumis venceu essa coisa! Nossa, quem era que é inacreditável? Eu deixei! Não poderia imaginar! É o que eu deixei! Toma! Oi! Engraçado! Tá, pera, pera que deu bom! A gente se matou! Sai! Aqui ó! Caraca, velho! Na minha garganta! Ai, querida mãe! Não! Volta! 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 Eu tô todo fora daqui! Volta! Ai! Cara, como tu tá indo rápido? Não sei! Falou! Minha mãe! Sai daqui! Falou! 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 Ai, caraca! Ali é difícil! Olha aí! Você sempre se mata aí! Não tem graça aí! Não tem graça daí! Falou! Sai! Caramba! Ai, ai, ai! Ai, caraca! Ai, ai! Morre aí, lobo! Ai, desgraçado! Falou! 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 Falou o quê? Falou tchau! Falou tchau! Ai, não sei jogar a espada! Ai, caraca! Ai, ai! Vai dar bom! Vai dar bom! Vai dar bom! Onde tu vai? Eu dou aqui ó! Não sei jogar! Ai, 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 ai! Que droga! Que droga! Ai, ai! Cai, 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 cai! Peguei! Ai, desgraçado! Ai! Vem, vem! Ah! Baixou a espada! Ela baixou a espada! Ai! Ai, caraca, velho! Vai, 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 vai! Não, 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 não! Pubs, não! Pulei pro botão errado! Tô indo! Ai! Caraca! Ai! Tô indo! Tô indo! Morri! Eu também! Ai, cara! Quando eu... Ai, morri, morri, morri! Morreu! Ai, desgraçado! Calma! Nossa! Que que foi isso? Eu dei uma... Ai, cara! Que viagem! Eu vou perder de novo! Cara, como que isso é possível? Ai, vamos parar por aqui? Vamos? Não, não! Não! Eu quero... É a última ou nada! Tudo ou nada agora! Não tem essa! Tudo ou nada! Claro que tem! Caraca, velho! Como que tu pode fazer uma coisa dessa comigo? Falou! Falou! Ai, será? Ai, não! Falou! 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 Ai, que balançado isso! Falou! 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 Vem, passa aqui! Falou! 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 Ah! Desgraça! Fala! Uh, no finalzinho! Olha, que pena! Cara, não! Pera! Espera! Que ele foi roubado! Vai, eu no finalzinho aqui, ó! Ai, desgraçado! Falou! 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 Ah, eu me matei, eu me matei! Boa, espada na minha cara! Olha que ruim que foi isso! Eu não vou deixar aqui ficar a espada, ai não! Falou, 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 falou! Falou, 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 falou! Eu não sei jogar! Não, pelas costas! Eu não sei jogar a espada, ai não, descansado! Sai! Cara, isso que droga, cara! Sai daqui! É porque você não tá no outro mapa aí, você não tem vantagem de ter... Ai! Me matei, me matei! Nossa loba aí tá difícil mesmo, né? Parece que você se matou, não é mesmo? Parece que você se matou! E agora? Eu não sei jogar! Ai, tira a espada! Tira a minha espada aqui! Agora eu tô sem, ó! Valeu falou, valeu falou, valeu falou, valeu falou! Falou o que? Falou o que? Eu juro minha espada! Vem, vem então! Vem então! Vem então! Falou! Eu devia ter esperado! Devia ter esperado! Ele se mata ali, ó! O lobo se mata! Ai, não, não, não! Você não me mata! Sai, 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 sai! Morre ali, ó! Valeu falou! Nossa, eu não morrei ali! Valeu falou, valeu falou! Vai, vai, pode ganhar, pode ganhar! Valeu falou, valeu falou! Pode ir, pode ir, pode ir! Vai, vai, eu tô deixando aqui! Vai, pode ir, pode ir! Tô esperando! Toma na cara! Só que agora ele se matou! Nossa, o que que eu fiz? Droga, 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 droga! Nossa, minha garganta! Ai! Ai, não! Não! Cara, tá muito difícil isso aqui! Tá muito difícil isso aqui! Eu não sei jogar, ó! Tá, peraí, peraí, peraí! Para um pouquinho, para um pouquinho! Olha pro outro lado! Eu não sei, eu tenho que ficar jogando pra cima! Você tem que apertar os dois juntos! O pulo e o de slash! Isso! Nossa, eu matei! Isso foi trapassa, hein! Tá bom! Não gosto de jogar! Nossa, eu abaixei e matei ainda você! Cara, será que eu não vou vencer nenhuma? Sai! Ai! Cara, eu ia pegar, gente! Só isso que eu tenho pra dizer! Ai! Cara, ele grudou ali, ó! Que desgraça! É, morreu, morreu! Vamos parar por aqui, lobo! Tá bom, não! Eu não consigo, povos! Eu não consigo! Eu te peguei muito vicente! Ai! Aê! Tá dando bom agora, tá dando bom! Olé! Tá dando bom, tá dando bom! Aê! Aprendei a jogar, hein! Ai, ai, ai! Opa! Fiquei com medo, fiquei com medo! Eu não sei jogar só, hein! Não matasse! Nossa, eu matei como ali? Eu não sei! Sinceramente, não sei! Nossa, eu matei de novo! Eu matei de novo! Como assim? Acho que a gente vai ficar aqui até amanhã! Vou pular na cabeça, que mata! Falou! Nossa, que coisa isso! E eu corro! Olá, é! Olá, olá, olá! Eu corro muito sem a espada, cara! Eu não consigo! Eu não sei como é que você corre tanto assim! Sem a espada eu corro muito! Ai, desgraçado! Vem cá, vem cá! Ah, cara! Que droga, cara! Vai ficar até amanhã aqui, ó! Matei! Só morro nessa birossa! Tô indo! Ó! Ó! Caiu sozinho! Eu me jogo no espinho, tá ligado? Olha, eu matei... Primeira vez, acho! Eu não! Eu também! Foi a primeira vez ali que eu caí! Pulei na sua cabeça! Eu morro na bomba! Eu morro na bomba! Ai, morri também! Tá vendo como esse jogo é difícil? Põe pra cá! Ah! Sai! Sai, caramba! Olha só, cara! É muito difícil! Tô bom ainda! Eu sou bom! Eu não sei como você tá tão boa nesse jogo, Comis! Olha isso, Comis! Olha isso, meu Deus! Não sei, não sei o que acontece! Aí, eu consegui! Tá pegando meu jeito? Não sei se eu tô... Ai, eu tenho que ir! Claro não! Agora, meu Deus! Agora saiu ligeirinho! É! Sem espada, eu vou vir mais rápido aí! Não! Se matou! Não preciso jogar, cara! Sou muito ruim! Caraca! Não preciso jogar! Pra que jogar pra espada? Espada é pra os fracos! Jogar a espada aí, ó! Cá vem, lobo! Tô tentando! Tô tentando! Cá vem! Acho que deu, né? Acho que deu, né? Acho que deu, né? Acho que deu, né? Deu, deu, já deu esse jogo! Deu, né? Então, vamos! Larga a espada e vamos ver quem vence na porrada! Olha! Matei! Pode ser, pode ser também! Não, calma! Larga a espada aqui, ó! Ó! Clica pro lado, aperta a B! Ah! Calma, calma, calma! É isso! Pronto! Agora vem na porrada! Aqui, ó! Ó! Decidindo estar tomando a banda aqui, ó! Morreu! Venci! Êêêêê! Então quer dizer que eu venci essa batada, eu venci esse jogo! Pode ser, pode ser! E é isso, pessoal! Não esqueça o link pra baixar, tá na descrição! Ai, joga a espada de graça! Joga essa espada aí, ó! E esse jogo é realmente muito viciante, muito legalzinho! Recomendo muito vocês baixarem pra jogar com seus amigos! É isso! O que que tu achou do jogo, pô? Bacana! É bacana, né? Bacana! É o tipo de joguinho que você pode perder um tempo legal, sabe? E ainda poder criar várias inimizades! Sim! Ó! Tô quase! Tô quase! Ah! Os tentáculos do teu já tá ali! Pode ir, pode ir! Eu não consigo, não consigo! Então é isso! Muito obrigado a todos aqueles que assistiram! Um forte abraço! Até mais! Até mais! Vai lá, ó! Vai conhecer como é que é! Eu sou amarelo! Só assim! Meu sangue! Porque eu sou amarelo! Só me deixando vencer que eu venço! Tchau! Tchau! Tchau!